Fala pessoal, estou aqui fazendo mais um unboxing de uma mochila, é uma Jansport Ride Pack, é uma mochila ícone lá da marca Jansport, eu estava com muita vontade de ter uma, porque ela é uma mochila assim para durar a vida inteira, ela é fabricada em nylon 915 cordura, e este material, ele é resistente a abrasão, ele é resistente a água, ele é térmico, e como é uma mochila que ela não é feita exatamente para eletrônicos, ela tem poucas divisórias, na frente ela tem um organizador de itens, ela tem um bolso, que é para comportar um notebook de até 15 polegadas, ou mais, porque ela é uma mochila bem grande, só que este bolso ele não é acolchoado, ele é simples, é só para dividir mesmo o notebook dos outros itens da mochila, Então acho que por isso que eu havia comprado aquela capa Dell Essential Sleeve 15, que era para colocar o meu notebook dentro, sem correr o risco de danificar o aparelho. Eu comprei da loja oficial da Jansport, no Mercado Livre, demorou mais ou menos uma semana e meia para chegar, foi rápido até, paguei em torno de R$409,00, é para durar bastante, é para durar muitos anos, vou pegar aqui meu carnivete de unboxing e vamos abrir esse envelope. Cuidando para não cortar nada aqui, acho que eu vou virar, vamos lá, espero que tenha vindo a mochila correta, então eu comprei uma preta, ela teve detalhes em couro camurça, que também é super resistente, esse detalhe, ele fica na base e também nos puxadores do zíper. Já vem aqui sem nenhum plástico, a loja coloca um cheirinho, um perfume, dá para sentir daqui, e vem protegido aqui a base e os puxadores. Vamos ver aqui, tirar esse papéis, para vocês verem que é bem tratado, bem cuidado aqui, o envio, parece papel manteiga, é uma baita minha mochila, essa mochila é para durar mesmo. Aqui também nos puxadores que são com a extremidade em couro camurça, também é para durar. Aqui é, aqui em cima também, bem protegido. Ele tem zíper de muita qualidade, que são fáceis de abrir, é uma mochila muito linda, sempre gostei desse estilo de mochila, olhava em muitos filmes, os atores utilizam esse tipo de mochila, talvez de outras cores, mas essa Wright Pack tem várias cores, é bem icônico para a marca esse modelo. Aqui já tem um detalhe mostrando que é feito neste material que eu falei para vocês, que é cordura, que é um nylon super especial. Aqui também nesta etiqueta mostra, que demonstra, e especificando aqui que realmente é um material durável, resistente. E, como eu falei para vocês, tenho certeza que essa mochila vai durar bastante. Ela é muito bonita, olha só esse fundo aqui de couro camurça, aqui os puxadores são também em couro camurça. Aqui a marca costurada, muito clássica. Agora vamos abrir aqui e mostrar para vocês os compartimentos. Ela é uma mochila que tem uma largura considerável, cabe muita coisa. que vocês podem ver aqui no compartimento principal e depois neste bolso. O bolso frontal tem este primeiro zíper que é muito fácil de abrir. É um bolso simples, não tem divisadas, mas é bem espaçoso. O tamanho de uma mão para dentro e mais para cima, fecha muito bem. Tem mais este bolso aqui, protegido por esta aba, muito macio também de abrir. Este sim tem alguma divisória, para colocar um item mais largo, talvez um mouse e algumas canetas. E aqui um clipe para pendurar as chaves, também bem profundo. E o fundo dela é o próprio nylon escordeiro. Muito fácil de fechar, muito bom este zíper. E aqui o compartimento principal. Dá para colocar, como tem dois, assim como tem neste aqui, neste bolso intermediário, neste aqui também tem dois puxadores, dá para colocar um cadeado aqui. É muito bom de abrir. Como falei para vocês, ela tem um bolso que não é o colchoado, mas ela tem uma divisória. Cabe um notebook grande aqui, acho que até maior do que 15.6 polegadas, mas 15.6 polegadas com certeza ele comporta. Aqui, este fundo, ele é acolchoado e ele é bem profundo. Aqui o fundo é no couro mesmo, resistente. E toda ela é nesta fabricação Cordura 915. A traseira é acolchoada, com as alças também bem resistentes, retas, firmes, com esta espuma e com a marca da Jansport. E esse puxador aqui para carregamento rápido. Muito bonita esta mochila. Muito bom estes zíperes. Aqui tem o detalhe no zíper com o JAS de Jansport. Foi um unboxing rápido para mostrar para vocês esta mochila que eu estava esperando. Vai me acompanhar por muitos anos e não vai estragar, tenho certeza, porque este material é muito bom. Então é isso pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo deve ser divulgado para outras pessoas. Perfeito? Muito obrigado. Nos vemos. Falou!